Aqui é a Juvelina Vieira, eu moro aqui na aldeia Babassu, e hoje eu vim para ensinar como faz uma cerâmica de barro. E eu vou preparar o catipé, como eu aprendi, primeiro eu vi a minha avó fazer, aí com a minha mãe, aí eu aprendi a fazer, e hoje eu vim ensinar, vou ensinar como faz um catipé, como vai para misturar na argila. Aqui que nós vamos passar. Até aqui onde nós estamos passando, está chegando a dois quilômetros e meio. Estamos chegando, já, para nós tirar a argila. Isso tem alguma coisa, nós temos que olhar bem, porque moro aqui na aldeia Babassu, eu nasci, foi criada aqui, sempre eu vim com a minha mãe, aí por isso que eu aprendi a fazer essa cerâmica. E agora nós estamos trabalhando em grupo, nós estamos entre sete, mas graças a Deus nós estamos indo bem. Agora nós estamos aqui com nossos companheiros, nós, sempre que sempre falam, né, que nós precisamos de um veículo, porque o barro é muito pesado. Quando lá nos fala o barro, né, mas o nome dele é argila. Aí até para nós pegar o argila, o barro vermelho, o barro branco, é tudo longe, tudo é pesado. Cada alvejado que nós pegamos, nós pegamos, nós pegamos de cinco quilos só, mas é pesado. Até para tirar do buraco, é difícil, porque tem vetinho, fica cheio de água, aí nós temos que tirar. Aí nem o nosso cavucato não aguenta, aí nós cansa muito, dói o braço, dói a coluna. Aí nós vem buscar um dia, nós temos que descansar um, dois dias para nós continuar fazendo. Aí nós vamos fazer, vamos levantar o nosso beijé, a gente sabe que vai quebrar, que vai sair para nós, mas nós sempre continuando. Nós não desistimos do nosso trabalho. E agora eu vou pegar a argila. Como o primeiro nosso companheiro entrou aqui, estava cheio de lamos. Ele afundou o pé aqui, e agora já está secando, porque tanto nós ficamos pisando aqui. Mas esse que nós pisamos aqui, sempre é a argila. Mas só que nós escolhemos a argila, para nós não perder o nosso trabalho. Porque se eu ver, é quatro quilômetros daqui, lá, de onde nós viemos para pegar. Como o nosso companheiro falou, nós precisamos de um veículo, porque é pesado. Aí é isso que eu vou falar, porque aqui eu vou pegar a argila. É descoço de cavucato, porque gruda no cavucato que nós estamos tirando. É cansativo. Mas mesmo assim nós não desistimos. Porque daqui ainda tem mais outro trabalho que nós vamos fazer. Porque nós não vamos vir, é só pegar argila. Até para pegar os buracos é difícil. É descoço. E aqui é muito cansativo, por causa o buraco já está muito fundo. E aí depois, na próxima vez que nós vir, nós temos que trazer enxadão, mais lata, para abrir mais o buraco. Então, nós vamos vir, nós vamos vir, nós vamos vir, nós vamos vir. Aí é isso, nosso trabalho é difícil, mas mesmo assim nós não desistimos. Aí é isso que é o nosso trabalho. Então, nós vamos vir, nós vamos vir, nós vamos vir, nós vamos vir. Nós já estamos chegando. Hoje, nós vamos vir, nós vamos vir. Hoje acabou de mim. Hoje acabou de mim. Hoje acabou de mim. Agradecemos a Deus, né? Agradecemos a Deus, né? Hoje acabou de mim. Aqui é o catipa. Aqui é o catipé. Aqui nós vamos socar. Aqui eu estou fazendo do jeito que a minha mãe fazia, do jeito que ela ensinou nós fazer. Agora estou ensinando como vai fazer. E agora está pronto. Aqui é o catipé que já está coado. Aí nós vamos misturar com argila. Aqui nós vamos usar uma água. Eu vou fazer uma massa que dá certinho para fazer uma panela de barro. A quantia do barro para fazer uma panela vai um dessa primeiro, aí vai argila. Agora nós vamos colocar o catipé para a argila dar o ponto para o objeto que nós vamos fazer para não quebrar. Porque a argila nós vamos ter que tirar certinho as pedrinhas. ver se não tem alguma embeira de raiz do pau de onde nós vamos pegar para não ficar no meio. Sempre molhando a mão. certo, né? Misturar argila com catipé. vai, molha o catipé e vai misturando. Aqui vou fazer a mistura de argila certinho para fazer uma panela com cerâmica. e vai mais um pouquinho de argila e vai misturando. essa cerâmica a minha mãe fazia. isso aqui era o trabalho dela quando ela era mais nova e agora eu aprendi com ela. e agora eu estou ensinando mais pessoas para fazer. e agora eu vou ensinar mais pessoas para fazer uma panela com cerâmica. e dando um ponto para fazer uma panela. e agora eu vou ensinar mais pessoas para fazer uma panela com cerâmica. aí essa quantia já dá para fazer uma panela com cerâmica. tamanho dessa panela linda. aqui já está pronto. aí agora nós vamos preparar para... vou ficar aqui nessa panela. vou ficar aqui nessa panela. então... aí aqui agora eu vou fazer uma panela. oi... eu tô aqui na panela. Vou pegar um pouquinho de cá de pé. Vou colocar aqui na tábua para não ficar rodeando a tábua quando está levantando a panela. Agora aqui eu vou fazer uma cordinha da argila. Aí aqui eu vou pregar. Aí aqui faltou, aí vou fazer outra cordinha. Aí vou pregar aqui de novo. E esse pedaço que sobrou aqui, aí vou tirar o pedaço do barro. Aí vou continuar o outro. Só que é um pouquinho complicado de fazer a corda. Você não pode fazer outro pino ou outro doce porque fica desigual. Aí prega de novo. Molha a pontinha do dedo para não grudar. A corda que eu fiz deu certinho, não precisou para me fazer outro. Aí vou fazer outro para pegar o outro em cima. Então, vamos lá. E aqui é o outro. Até levantar uma panela. Aqui sobrou mais um pedacinho que não deu para pegar de novo. E aqui é só uma emenda pequenininha. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu faço só para arrumar a corda. E aí vou pregar aqui de novo. Aí vou pregar aqui de novo. Não deu fazer mais um. Aí fez esse tamanho. Arruma com a ponta do dedo. Sempre molhando o barro. Aí terminei aqui. Aí vou pegar uma colher. Molhando a colher. Molhando a água. E arrumar por dentro. Para ficar bem lisinha por dentro. Sempre molhando a colher. Terminei com a colher. Vou pegar uma madeirinha, uma faca para arrumar o barro, para arrumar por fora. Sempre rodeando. Se inscreva no canal. E aí, terminei de passar a faca. Aí, olha como ficou. E agora, vou continuar ela de novo. E agora, vou fazer o outro. Vou fazer o outro de novo. E agora, vou fazer o outro. Eu aprendi fazendo isso aqui. Porque minha mãe sempre falava assim, ó, vocês têm que fazer a cerâmica que nós não podemos perder a nossa cultura. Porque a minha mãe sempre fala, ela tem vontade de fazer, mas ela já está de idade, ela não consegue mais fazer. Eu já estou quase terminando a panela. Eu já estou quase terminando. E aí, eu vou fazer. Obrigado. Mais uma vez, arrumando. E mais uma vez, a colher. Sempre não esquecendo da colher para arrumar por dentro, porque quando ela seca, se não arruma com a colher, ela racha. Terminei de novo com a colher. Mais uma vez, por fora. Mais uma vez. Mais uma vez, a colher. 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 Mais uma vez. Mais uma vez. Caso em torno. Quase caigo aqui. Já estou quase fazendo uma panela. Eu espero de muitas pessoas para aprender a fazer. Mais uma vez. Ok. 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 coralbildung. Ok. 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 vez que eu aprendi a fazer com a minha mãe, eu fiz uma panela. Eu sempre vou medindo na panela, se deu uma tampa. Agora vou arrumar a lateral da tampa. Sempre molhando o dedo com um pouquinho da água e aqui vou pegar uma colher para arrumar. E aí 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 Aí eu fiz uma tampa Agora vou fazer Outro cabinho da tampa da panela Do mesmo jeito que eu fiz o cabinho da panela Vou pegar a faquinha Para fazer um buraquinho novamente na tampa da panela E vou colocar aqui Levo a mão de cima Para baixo Sempre molhando o dedo Para arrumar Aí aqui saiu muito Grande, agora vou tirar a metade Eu viro a tampa e vou arrumar com uma colher Tá pronta a tampa da panela Essa panela já está pronta Agora vou deixar Aqui Pode ser assim Agora essa daqui Já está seca Agora nós vamos pegar uma pedrinha Para Alisar ela Essa aqui é a segunda Passada Quando a gente Tá pronta a outra Essa aqui está seca Agora é a pedrinha Vai passando Uma pedrinha Essa aqui está seca Aí essa daqui Já vai Tá pronta A terceira É o barro Vermelho Aí agora Já passei a pedrinha Então Tudo Agora vou pegar o barro Vermelho É isso O processo do barro O processo do barro Vermelho É que nós não pegamos Junto também com a argila E nós pegamos Separado Bem Esse barro Vermelho Nós pegamos No meio De uma pedra Aí nós Coamos Colocamos A água Para ficar Desse jeito Aqui Nós coamos Ele com a peneirinha E colocamos Água Para ficar assim Aí nós vamos Para passar Depois que está Alisado Vai rodeando O vaso Fica igual uma tinta Uma tinta vermelha Isso aqui é barro Aí Esse daqui Já está Pronto Bom Esse barro Vermelho Para ficar Bem vermelhinho Igual Como que está Nesse daqui A gente tem que Passar Quatro Vez Passa Primeira Aí a segunda Passa Pedrinha de novo Com um pouquinho Mas não é com essa água Tem que trocar Tem que ser com uma água Bem limpinha Igual essa aqui Para passar Porque aqui Já tem o Ai eu costumo pegar com pano Mas hoje não trouxe nem pano Isso aqui é para nós passar Isso aqui é a segunda Pedrinha que vai Depois do barro vermelho É bom Passemos Aí pega novamente O barro vermelho Passar de novo Aí pega a segunda Deixa secar um pouquinho Aí pega a terceira De novo Passa Na quarta Vezes Não precisa mais água Não precisa mais nada Só a pedrinha E o vaso E o vaso Aí pega Não precisa nem água Mais Aí é só brilhar Ele bem brilhado Para ficar igual Esse daqui Só que esse daqui Pronto E agora Eu não trouxe nada Deixar esse daqui Agora essa daqui Já está preparada Para queimar Agora nós vamos Desenhar Esse daqui é um barro branco Esse daqui é o barro vermelho Esse daqui é o barro branco Aí nós vamos desenhar Depois dos quatro processos Ficou desse jeito Bem vermelhinha Bem sequinha Aí agora nós vamos desenhar É só fazer um desenho Do jeito que Nossa preferência Depois que tiver queimado Esse Essa tinta branca Aqui Vai ficar bem branquinha É só fazer um desenho E aí Vai ficar bem branquinha E aí vai passando, vai secando, aí pronto, esse aqui já tá preparado para queimar. E aí vai começar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. É, aqui é desse jeito que nós fazemos quando nós façamos nossa cerâmica, nós carregamos a lenha na cabeça e agora o nosso companheiro está aqui para rachar a lenha para nós, para nós poder queimar nossa cerâmica. A lenha que nós vamos ocupar para rachar nossa cerâmica, o nome dessa lenha aqui chama-se Carvão Branco e o nosso irmão aqui, o nosso companheiro que vai rachar para nós queimar a cerâmica. Quatro. Quatro. Quatro, quatro. Como é que eles passaram? Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto